Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Lorenzi. Hoje eu vou falar para vocês aqui um negócio que deixou a gente impressionado quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, que é todo mundo aqui tem iPhone, gente, e a maioria das pessoas tem um iPhone novo. Sai iPhone 14, todo mundo compra iPhone 14, a gente vai andando, você vai para lugares mais humildes, você vai a algum estabelecimento, todo mundo funcionário, qualquer pessoa tem iPhone aqui nos Estados Unidos. Isso chamou nossa atenção porque a gente quando veio, a gente veio com essa herança do Brasil com o iPhone, é uma conquista muito difícil, é um valor absurdo, exuberante, então a gente estranhou e a gente começou a reparar porque todo mundo aqui tem o AirPod também, você vai em qualquer lugar, lugares mais humildes, afastados, a galera andando com o AirPod na orelha, que aqui é barato também, que eu sei que no Brasil é caro, então a gente ficou muito espantado, então eu resolvi fazer umas contas aqui, pesquisei e vou explicar para vocês por que é tão barato, gente, é um absurdo, é absurdamente mais barato. Vocês vão ficar espantados aqui quando eu fizer a comparação com o Brasil, de quantos dias um brasileiro precisa trabalhar para comprar iPhone e quantos dias um americano precisa trabalhar. É uma coisa fora de série que a gente fica meio puto mesmo da vida, não tem jeito, mas eu resolvi fazer aqui para mostrar para vocês como realmente todo mundo aqui tem iPhone, então bora lá! Então, gente, vamos lá, estou indo buscar a Clarinha na escola, vou mostrar ela aqui no vídeo a hora que pegar ela, é 4 minutos de casa, é muito perto, eu vou andando, ela está com a bicicletinha dela lá, aí ela volta de bicicleta, então vamos lá, gente, eu fiz as contas aqui e eu fiquei surpreso, eu já estava acostumado que aqui realmente as coisas são muito mais baratas, mas quando eu fiz essa conta, parei para ver, é um negócio absurdo. Então, vamos lá, gente, eu considerei aqui o iPhone 14 Pro Max, que é o mais caro de todos, é o maior, de 126 GB, que é igualzinho o meu que eu tenho hoje, então por isso que eu peguei ele como padrão para poder ver os preços, porque eu sei quanto eu paguei nele. Então, para vocês terem uma noção, hoje, aqui nos Estados Unidos, se você entrar no site da Apple, Apple, você vai achar ele por 1.090 dólares, eu vou pôr até o print aqui para vocês verem, então 1.090 dólares você compra um iPhone 14 Pro Max aqui nos Estados Unidos. No Brasil, no site da Fast Shop, ele está 8.200, em promoção, estava 10.000, ele está em promoção do mês do consumidor, mas vamos considerar aqui, 8.200 reais. Aí, convertendo esses 1.090 dólares aqui, um brasileiro que viaja e vem aqui para Orlando, quer comprar, ele vai pagar 5.668 reais, convertendo o valor de dólares para reais. Então, na teoria, para um brasileiro que vem para cá, acaba saindo mais barato, 2.532 reais para comprar o iPhone aqui. Já é vantajoso, é uma vantagem, mas calma, calma que o pior está por vir. Pior não, né? Para a gente, não sei se é pior, melhor, eu fico no meio da vida também pelos brasileiros, para a minha família, eu que ainda sou brasileiro, pô, é sacanagem, mas vamos lá. E olha o busão amarelo, gente, de escola, parece filme, né? Filme, GTA, cada vez que eu vejo esse busãozinho, ainda não me acostumei muito não, parece que eu estou dentro de um filme. E aí, para eu que sou morador aqui e pago, eu pago um plano de internet da IT&T, de 50 dólares por mês, tá? Que é a minha conta de celular, como se fosse a conta de vocês aí, da Vivo, da Claro, 50 dólares por mês, internet ilimitada, eu uso à vontade. E aí, por esse plano que eu tenho, eu consegui pegar o iPhone por ele, pela IT&T, o iPhone 14 Pro Max, que eu mostrei para vocês os valores, eu estou pagando uma mensalidade de 29 dólares por 24 meses. Então, são dois anos pagando 29 por mês, já é barato, gente, é um valor bem barato, 29 dólares para a gente aqui que ganha em dólar de trabalho, é como se fosse os 29 reais para vocês. Eu vou até comparar aqui, então já é muito mais barato. E olha o carrinho de golfe, é muito engraçado vir na escola buscar ela. Olha isso, a galera aqui no condomínio tem carrinho de golfe para andar e buscar. O foda é que é maior sol aqui, maior calor, chuva, não sei, não tenho muita vontade de comprar um, não. E tem o vídeo que eu fiz o tour aqui no condomínio, gente, está bem legal, a gente foi assistir a tour pelo meu bairro em Orlando. Eu mostro as casas, os lugares, os preços das casas. E aí, gente, eu estou pagando 29 dólares por 24 meses, vem na minha conta já de telefone normal embutido. E esse valor dá 700 dólares. Por que é tão mais barato que o iPhone na loja? Porque eu dei o meu de entrada, eu tinha o iPhone 13, eu enviei para eles um sistema fenomenal. Eles mandam uma caixinha, eles mandaram o iPhone novo, esse que eu estou filmando. Aí, eles mandaram uma caixinha de papelão, eu pus o meu antigo, mandei para eles, eles viram que estava tudo ok, receberam no dia seguinte, e aí já abateram 400 dólares do meu novo. Então, quem tem um iPhone aqui consegue pegar os novos muito mais barato, porque já abate o outro. E aí, eu peguei esse por 24 parcelas de 29 dólares. Então, eu só pago 29 dólares para ter o iPhone mais top, o iPhone mais novo por mês. É um valor super acessível. Mas aí, vamos lá. Olha aí que dá diferença, gente. Um salário, só para vocês terem uma comparação agora, e ver como aqui é muito mais fácil as pessoas conseguirem ter um iPhone. Muito, muito mais fácil. Um salário mínimo aqui nos Estados Unidos, a hora é 11 dólares por hora. O do Brasil, eu fiz as contas, dá 7 reais por hora trabalhada. Tá o salário mínimo, quem ganha o salário mínimo. Esse valor, gente, uma pessoa nos Estados Unidos, precisa trabalhar 99 horas para comprar um iPhone 14 Pro Max. Uma pessoa no Brasil, com o salário mínimo do Brasil, precisa de 1.171 horas. Gente, 99 horas contra 1.171 horas. Seria 12 dias para um americano aqui, para quem vive nos Estados Unidos, comprar um iPhone. Vai trabalhar 12 dias, compra um iPhone. No Brasil, 146 dias. Então, gente, é um absurdo. É muita diferença. Por isso que a gente se espanta quando vem para cá e vê que todo mundo tem iPhone, tem os iPhones novos, e tem os acessórios, AirPod, o... Ai, o... Nossa. O Apple Watch também é muito comum. Depois eu ponho a diferença do preço do Apple Watch. Mas é uma diferença absurda, gente. É surreal. Deixa eu pegar a Cláudia agora. E olha quem eu busquei na escola. Oi. E aí, Cláudia? Da família Lorentz? Eu estou fazendo um vídeo da família Lorentz. Eba! Vamos, agora ficou melhor o vídeo, hein? Com Cláudia e sua bicicletinha. Suas mochilas, que eu vou ter carregado de unicórnio. Olha o unicórniozinho que ela adora. Bora lá, dona Cláudia. Agora sim, pegamos um trânsito ali. E agora a Cláudia embalou. Tão bonitinha, gente. Ela sempre veio de patinete. Agora ela aprendeu a andar de bicicleta. Aí ela adora voltar. Às vezes eu não consigo trazer a bicicleta. Ela não vende bicicleta. Ela fica super chateada. E olha que legal. Ela está feliz da vida. Que está vendo aquela construção ali, ó. Vai ser um parquinho. Desses parquinhos, sabe? Americano. Que ela adora. A gente tem que ir num que fica uns seis, sete minutos daqui. Agora vai ter um do lado de casa. Vai ser muito top. É muito legal que o condomínio aqui você vai vendo que eles toda hora estão investindo para deixar tudo bonito, para construir mais coisas. É muito legal. E aí voltando agora. Deixa eu aproveitar que ela está longe. Deixa eu fazer o loop aqui, ó. E aproveitando para falar do iPhone, gente. É muita diferença. Eu fiquei abismado quando eu vi. Eu fiz também um vídeo do IPVA. Não sei se você já viu. Entra aí depois. IPVA nos Estados Unidos. Eu falo da diferença também que é praticamente pau-pau com o iPhone. É um negócio absurdo. Tanto de imposto, de coisa que a gente paga. Então, eu acho legal falar. Não é que eu estou criticando o Brasil nada, tá, gente? Eu gosto de passar a verdade para as pessoas saberem que nos outros lugares do mundo não é necessariamente tão caro. Não se paga tanto imposto. Não tem tanta roubalheira. Quem sabe que tem? Eu tento passar para todo mundo acabar tendo a mesma informação. Sabendo que a gente fica bem chateado, né? Porque a gente sabe disso. Eu não fico nem tão feliz. Nossa, eu estou pegando as coisas baratas. Eu fico chateado de que no Brasil é tão caro. E olha aqui de perto, gente, o parquinho que nós vai ser muito grande, hein? Olha, era tudo grama aqui. Eles tiraram tudo para refazer inteiro. O que você achou no chão, dona Cláudia? Um óculos. Ixi, de quem será que é? Deixa eu ver. Olha que style, laranjão. E agora, deixa aí que quem derrubou, acho que vai voltar para pegar. Põe aqui no cantinho. Pô, não filha, não derruba assim. Eu sei que foi sem querer, não tem problema. Põe com jeitinho ali. Não, aqui não, que alguém vai passar. Põe na graminha aqui, ó. A gente deixa aqui assim, ó. Vamos ver se a pessoa vai achar o óculos. Não dá para levar, né, gente? Porque aqui é um bairro meio que fechado. São as mesmas pessoas sempre. Alguém vai passar. E agora pedala, Robinho. Good job. E esse capacete aí todo brilhante, hein, Cláudia? Style. E aí, para fechar o assunto do iPhone, tem muito turista, né? Principalmente brasileiro que veio para cá para comprar desde que lançou. Lançou em setembro. Em setembro era impossível comprar. Na verdade, até dezembro estava difícil. Em janeiro já ficou um pouco mais fácil, mas assim não tinha em todas as lojas. Então, quem pretende vir comprar, tem que ficar atento, fazer a compra antes. Dá para você comprar no site da Apple antes, reservar numa loja que você escolhe qual que é. E aí você consegue depois retirar. Porque está em falta. Todo mundo vem para cá comprar. Esses lugares mais turísticos Orlando, Miami, fica em falta. Outras cidades mais afastadas você até consegue. Mas essas que tem muito turistas, fica lotado. E olha o que eu falei do cuidado deles. O cara está repintando toda a caixinha de correio aqui. E nem estava desgastado, mas ela está montando tudo. Bora, Clary. Bora. Para onde? Para onde? E aí, dona Clary, vamos gravar vídeo do Lorenzo Kids hoje? Sim. Quantos? Dois? Um milhão. Um milhão de vídeos? Um milhão de vídeos. Vai, é só ir. Pode ir, continua. Continua. Aê. Boa. Paz sofre nessas horas. Gente, coração, cada mão vai ter que incentivar aí, né? Não tem jeito. E a toda quinta-feira, hoje é quinta, né? A gente grava uns dois, três videozinhos do nosso canal de games, o Lorenzo Kids. Não sei se vocês já conhecem, eu vou pôr um trechinho aqui para vocês verem. Um gato assustado, ó. Um gato assustado com o quarto dela. Não, ela é alérgica por cores, olha. Ah, mas ele é meio escuro, ele está meio sujo. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lorenzo Kids. Eu sou o Gabriel Lorenzo. E eu sou a Clarinha Lorenzo. E hoje nós vamos montar o quarto de quem? Alô, bonitinho. Gente. Então quem tem criança em casa, quem tem criança pequena por perto, tenta mostrar depois. Ver se eles gostam, ver se curte e dá um feedback aí pra gente. A gente começou agora. Eu fiz mais por hobby esse novo canal, né? Mas vai que cresce, que estoura. Esses canais de games tem tanta visualização, né? Estamos tentando. Mas pelo menos a gente se diverte, fica junto. Ela adora, ela gosta muito mesmo. Ufa, que alívio tirar esse capacete, hein, Clare? Sim. Bentinho na cabeça. Quer ajuda aí? Não consigo. Ó, já faz tudo sozinho isso aí. Menino independente, aí sim, hein? Bicicletinha dela, acho que já vai ter que comprar aquela maiorzinha, né? Tá crescendo, hein? Papai. Oi. Dá pra aumentar o tamanho? O banco eu consigo, mas o guidão não. Aí vai ficar muito alto. Mas dá pra gente comprar uma um pouquinho maior. Acho que já tá na hora, né? Papai, mas tá tudo bem, olha. Fica mais alto, olha. É, porque o banquinho já tá bem alto, ó. Mas o guidão não dá pra aumentar mais, ó. Vai ficar... Ela já tem que abaixar bastante, entendeu? As costinhas. Olha só. Você sabe andar em pé. Já? Sim. Ô, meu Deus. Bora. A gente dá força aqui aí. Aí sim, Clare. Daí a pouco tá dando uns cavalos de palmas derrapada. Cavalo de palmas? Back flip. Volta aí, meu pé. Ô, meu pé. Boa. A barinha já chegou com fome, hein? Escolhemos aqui uma barrinha fitness de proteína de s'mores. Será que é boa, Clare? Vou mandar ver. Dá aquela mordida. Fala a verdade. É boa ou ruim? Boa? Ou não? Certeza? Demorou muito pra falar. Então, pode comer. Deixa eu começar a experimentar. Nossa, gostosa. Olha aí, sua sopinha. Cadê seu irmão? Cadê seu bazinho? E é isso, gente. Quis fazer esse vídeo rapidinho. Se vocês gostaram do assunto e quer que eu traga mais essas coisas de preço e diferença, comenta aí. Dá aquele pitaco. Pode falar. Se quer, não quer. Se mostra mais as meninas. E é isso. Bora, Clare? Vamos gravar os vídeos do Kids. E é isso, gente. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Fica ligado que tem muito vídeo legal vindo pela frente. Fechou? E é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.